Fala aí galera! Aqui quem fala é o futebol amazing. Bom, esse é o meu primeiro vídeo. Se ficar ruim, me desculpe é porque sou inexperiente. Então vamos para o vídeo. Hoje iremos falar sobre a seleção mexicana em Copas do Mundo. Sua primeira participação foi em 1930. Ela caiu em um grupo formado com a Argentina, Chile e França. Mas acabou ficando em último lugar, perdendo os três jogos. Em 1934 ela não se classificou, e em 1938 ela desistiu. Em 1942 e em 1946 não teve Copa. Sua segunda participação foi em 1950. Caiu em grupo formado por Brasil, Yugoslávia e Suíça. Ficou em último lugar mais uma vez, perdendo os três jogos de novo. Em 1954 caiu em um grupo com Brasil, Yugoslávia e França. Perdeu todos os jogos de novo e ficou em último lugar mais uma vez. Em 1958 caiu em um grupo com Suécia, Hungria e País de Gales. Perdeu dois de três jogos, na segunda rodada acabou empatando com o País de Gales, conseguindo seu primeiro ponto em Copas do Mundo. Mas acabou ficando em último mais uma vez. Em 1962 caiu em um grupo com Brasil, Tieta, Eslováquia e Espanha. Ficou em último lugar com dois pontos. Meu Deus do céu esse México só fica em último. Em 1966, ficou em um grupo com Inglaterra, França e Uruguai. Ficou com dois pontos. Não ficou em último, eles ficaram em terceiro. Em 1970 foi país sede da Copa do Mundo. Ficou em um grupo com El Salvador, União Soviética e Bélgica. Ficou em segundo lugar com cinco pontos, vencendo El Salvador de 4 a 0, sua primeira vitória, e Bélgica por 2 a 0. E empatou 0 a 0 com a União Soviética, conseguindo ir passar de fase. Nas quartas enfrentou a Itália, e perdeu de 4x1, sendo eliminado da Copa. Em 1974 não se classificou. Em 1978, ficou em grupo formado por Tunísia, Polônia e Alemanha Ocidental. Mais uma vez, o México ficou em último lugar, perdendo os três jogos. Em 1982 não se classificou para a Copa. Em 1986 foi país sede da Copa do Mundo. Caiu em grupo com Bélgica, Paraguai e Iraque. Ficou em primeiro lugar do grupo, se classificando para as quartas de finais. Nas quartas de finais, enfrentou a Alemanha Ocidental, empatou 0 a 0, mas acabou perdendo nos pênaltis de 4 a 1, sendo eliminado da Copa. Em 1990 foi banido da Copa do Mundo. Em 1994 começou a maldição das oitavas de final. Caiu em um grupo formado por Itália, Irlanda e Noruega. Passou em primeiro lugar e se classificou para as oitavas. Nas oitavas enfrentou a Bulgária, empatou 1 a 1, mas nos pênaltis perdeu de 3 a 1, sendo eliminado da Copa. Em 1998 caiu em um grupo formado por Bélgica, Holanda e Coreia do Sul. Passou em segundo lugar indo para as oitavas. Nas oitavas enfrentou a Alemanha e perdeu de 2 a 1, sendo eliminado da Copa de novo. Em 2002 caiu em um grupo com Itália, Equador e Croácia. Passou em primeiro e foi para de fase. Nas oitavas jogou contra o rival Estados Unidos e perdeu de 2 a 0, sendo eliminado da Copa. Em 2006 caiu em um grupo formado por Portugal, Irã e Angola. Passou em segundo e foi para de fase. Nas oitavas enfrentou a Argentina e perdeu de 2x1, sendo eliminado. Em 2010 caiu em um grupo com África do Sul, Uruguai e França. Passou em segundo e foi para as oitavas. Nas oitavas a Argentina de novo e perdeu de novo, dessa vez de 3 a 1, sendo eliminado de novo. Em 2014 caiu em um grupo com Brasil, Croácia e Camarões. Passou em segundo, meu Deus do céu, e foi para as oitavas. Nas oitavas enfrentou a Holanda e perdeu de 2 a 1, sendo eliminado. Em 2018 caiu em um grupo formado por Suécia, Alemanha e Coreia do Sul. Passou em segundo, de novo o Caraí e foi para as oitavas. Nas oitavas enfrentou o Brasil e perdeu de 2 a 0, sendo eliminado da Copa do Mundo. Bom galera esse foi o vídeo. Se inscreva no canal e deixa o like. Valeu e falou. Tchau.